maratonas, o que que passa na tua cabeça cara, como é que funciona isso aí cara, assim, a gente fala muito a gente fala muito sobre controle de emoções né, controlar sentimentos controlar emoção, inteligência emocional então a gente vê muitos conceitos vagos hoje aí, não consegue entender né, vamos lá, vamos falar só sobre corrida e fica mais fácil né, corri 40km corri 50km, fiz um treino de 80km de corrida, beleza, o que que passa na sua cabeça, cara, passa de tudo tudo que você imaginar, então assim é, eu crio conflito comigo mesmo, eu resolvo meus conflitos eu busco coisas do passado que me incomodam voltam, por quê? Porque você associa primeiro que ninguém melhor do que a sua mente pra te entender, então já te adianta você não vai ganhar da sua mente, então não adianta ficar brigando, cara, brigando com psicológico, brigando com a mente, por quê? A primeira coisa que você vai fazer é encontrar uma solução que ateste a sua desistência é sempre assim, quando você tá cansado com fome, fazendo uma atividade que de repente tá te desgastando muito, os pensamentos ruins vão vir e a primeira coisa que você faz é criar um atestado pra você parar de fazer, então você, toda desculpa é legítima até que vem o arrependimento, então sempre vai acontecer isso, seja em prova, seja em curso, seja em treino longo, seja no que for, qualquer atividade que você está fazendo, te desgaste, te tire ali do conforto, você sempre vai gerar um atestado, sempre vai gerar uma desculpa pra parar então assim, isso é o tempo todo acontece comigo o tempo todo só que eu termino dando risada porque eu já sei que vai acontecer entendeu? no início era muito difícil hoje eu já sei que acontece então, eu não fico brigando deixa vir, fico estressado comigo mesmo, daqui a pouco passa isso falando de corrida imagina nadar por horas e horas, madrugadas e madrugadas, então assim, na água a corrida você para, anda, come na água, se eu parar eu afundo, boio, bebo água, então assim e aí, olhando mesmo o azulejo, então assim é mais difícil ainda então assim, são fases que você tem que ir desenvolvendo, construindo mas eu acho possível porque se eu faço, qualquer um faz cara, isso aí eu te garanto é, verdade não, qualquer um não, porque a gente tem que estudar ou se tiver algum cientista aí assistindo esse episódio fizer uma cobaia pra estudar eu fico pensando na questão de regeneração muscular que aí eu, eu, é outro ponto né, por exemplo como é que funciona, cara, porque assim se eu correr, sei lá eu não sou acostumado a correr mais que 10 quilômetros, né não tenho esse costume de fazer longas distâncias mas se eu correr, por exemplo, uma maratona eu acredito que no outro dia eu vou estar totalmente desgastado, né vai como é que funciona essa regeneração muscular como você percebe o seu corpo pra aguentar tantas cargas assim o que que você faz diferente vamos lá primeira coisa é alimentação é a gente até conversou mais cedo, né tem uma base pra tudo na vida que é tu ter teu corpo funcional depois a gente fala isso melhor como que eu tenho isso independente de distância independente de ah, como você tá falando de recuperação muscular ok, volta se você tem uma alimentação minimamente razoável se você pratica atividade física minimamente de uma forma constante se você faz um fortalecimento malha se alonga ou seja se eu cuido do meu corpo com certeza eu vou conseguir fazer atividades maiores e ter uma recuperação mais rápida agora se eu corro 3 vezes no dia não 3 vezes no dia não 3 vezes na semana se eu corro 3 vezes na semana vou ali saio frio não aqueço não alongo não faço nada faço a minha corridinha também não desaqueço também não alongo também não faço nada chego em casa com um monte de porcaria enfim me alimento mal faço ter um um ritmo de vida um padrão de vida não muito saudável aí passo um dia descansei no outro dia vou fazer de novo você sempre vai estar com dor então assim é um caminho sem volta se você entra no esporte quer performar primeiro que o seu ciclo de amizade já vai mudar você não consegue mais fazer as mesmas coisas que você fazia antes e o que tem a ver isso com recuperação muscular? tudo se eu me alimento melhor se eu me alongo se eu cuido do meu corpo no outro dia eu tô melhor o que que eu faço? de novo não começou de um dia pro outro não foi do dia pra noite as distâncias pequenas começaram a doer tudo doir e tal e aí eu fui descobrindo que eu precisava mudar de tudo mudar o ciclo de pessoas ambiente por quê? precisava começar a me conectar com pessoas que se alimentam melhor que dormem cedo que tem como prática de vida se alongar não é a prática de vida de ninguém ficar se alongando você fala com a pessoa não, mas é muito corrido você precisa de 10 minutos pra você se alongar o básico então assim faz isso todo dia? não então não adianta isso tudo vai afetar graças a Deus hoje eu faço meus treinos eu não sinto dor muscular entendeu? mas é uma construção então acho que tudo começa pela alimentação paciência e constância acho que é isso pô, bacana bacana e na alimentação cara tipo assim você faz atividades altamente intensivas como é que você faz pra você se alimentar dentro do do que é esperado vamos lá tu é atleta de fisiculturismo sabe disso o que a gente foca muito se for falar qualquer pessoa de esporte de alimentação a pessoa vai falar o básico de tudo hidratar proteína e carboidrato certo? beleza ninguém fala de gordura ninguém fala que hidratar é eletrólito não é só água ninguém fala isso pra você ninguém fala em que momento você tem que comer mais proteína menos proteína ninguém fala que dependendo da proteína tem gordura tem carboidrato ninguém fala isso então assim eu não sabia isso então eu imaginava eu preciso comer tantas gramas de carboidrato tantas gramas de proteína e beber tantos litros de água vivia desidratado às vezes inchado eu não entendia isso então onde é que tá isso? cara procurar um profissional de nutrição competente especializado na tua área dicas de quem de quem vive isso mas é sempre bom procurar o profissional e a parte de endurance o pessoal pensa muito em carboidrato e vamos lá coisa que ninguém me disse mas fica aí a reflexão se eu tô fazendo um esporte de endurance de longa duração e baixa intensidade que via metabólica que eu tô usando eu tô usando tô em Z1 tô em Z2 no máximo ou seja eu tô oxidando gordura tô com a frequência cardíaca abaixo e aí o que o cara faz? o que o atleta faz? começa a ingerir carboidrato 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 glicogênio glicogênio o que eu preciso de glicogênio pra usar o glicogênio? O2 eu preciso aumentar a minha frequência então se eu tô em endurance endurance é sinônimo de gordura sinônimo de proteína e ninguém pensa nisso então assim demora anos pra você entender um negócio desse então assim a alimentação ela é de acordo com cada coisa o atleta de 5km é uma coisa o fisiculturista é outra coisa o atleta de endurance é outra coisa e cada um tem um perfil corpóreo diferente então o que eu quero fazer? eu quero correr 5km então tua rotina é uma coisa eu quero correr uma maratona tua rotina já é diferente cara eu quero correr 200km tua rotina é totalmente diferente então assim tua alimentação é totalmente diferente então de novo o legal é buscar um nutricionista mas a base na minha opinião gordura proteína carboidrato e eletrólitos eletrólitos o tempo todo todos os dias seguindo essa sequência? hum entendi primeiro lugar a gordura então? eu a minha dieta são 75% de gordura não 75% de gordura caraca 75% e quem olha assim pela pele vê pô tranquilo boa na marca gordura boa né cara gordura boa pelo amor de Deus não é vai ressaltar vai ressaltar gordura boa não vai é pô fritura porcariada uma garrafa de óleo ali pô né pelo amor de Deus gordura boa e conta pra gente como é que foi essa parte da tua preparação porque assim é cara competir na competição a qual você foi é uma decisão muito difícil entendeu eu acho que primeiramente você teve que convencer a família depois tentar convencer ali a marinha né também porque a marinha não tem o costume de de ir contra ali as vontades que o cara vai fazer durante o seu período de folga período de folga é folga irmão mas a partir do momento que aquilo ali se torna parte do seu trabalho aí a marinha começa a ver pô o que esse camarada tá fazendo e tal então pô como você teve que ir treinar no Cefan né pra pra poder competir já ficou um pouco diferente você era mais observado né diferente de quando você competia e não tinha vínculo nenhum com a instituição né competia por conta então você passou a ser uma referência e aí sendo essa referência você teria que mostrar trabalho né sim como é que foi isso aí esse convencimento aí por parte família trabalho amigos também né a si próprio porque acredito que competir numa competição dessa é meio que botar em risco a vida né porque é uma competição muito dura nunca tinha sido feita na história foi a primeira vez na história que que existia uma competição desse nível né e aí me falei como é que foi isso então vou começar o que você falou por base por partes ali né família né família família é sempre a base de tudo né nada teria acontecido na minha vida até hoje se não fosse minha família então é impossível é impossível você estruturar fazer o que você quiser se tu não tiver um apoio familiar esse é o primeiro ponto se a tua casa não estiver bem esquece seja qualquer coisa cara ramo empresarial qualquer coisa não vai funcionar você pode até achar que tá bem mas não tá uma hora a casa vai cair então família é o primeiro ponto esse pelo menos é a minha visão tá não sou o dono da verdade mas essa é a minha visão então minha família me apoia em tudo de olhos vendados eu tomo a decisão converso em casa e minha família me abraça claro que sente por exemplo nesse um ano praticamente fora eles pagaram o preço disso mas não é o Betão não sou eu que tô indo fazer alguma coisa é a minha família que tá indo comigo então eu deixo isso bem claro que não sou eu que tô lá às vezes vem aqui quem tá aqui sou eu mas eu tô representando a minha família então em momento algum de forma egoísta é o Betão não é a família do Betão eu tô aqui mas eu tô representando a minha família então a minha família me apoia 100% e desde o início desde as primeiras competições até hoje e hoje mais ainda porque os níveis vão subindo chegou num nível desse aí e o apoio tem que ser muito maior muito mais forte em tudo até porque eu sou meio focado demais as coisas e eu não tenho outro assunto em casa só sei falar disso quero isso o tempo todo tem que tomar até cuidado então família é o primeiro ponto questão do trabalho a gente vai acessando determinados níveis e com eles vem a responsabilidade então você tem que ter responsabilidade tem toda a responsabilidade da tua parte profissional dentro da tua área como na minha sou mergulhador sargento da marinha mergulhador então eu tenho todas as minhas responsabilidades inerentes sargento mergulhador tudo isso beleza comecei a competir e entrar no nicho de representar a instituição de forma esportiva isso é um pouco diferente né a gente falou das 11 medalhas aqui né dos atletas militares são quadros diferentes dentro da marinha é um profissional ele é um atleta contratado não sei o termo certo pra representar a instituição e ele treina na instituição enfim então ele faz exatamente isso hoje praticamente eu só treino também mas querendo ou não eu tenho as minhas responsabilidades como militar e isso não tem como fugir você que está na carreira militar isso nunca vai acontecer você nunca vai deixar de ter sua responsabilidade e eu nem quero também honra minhas responsabilidades então perfeito cheguei no Cefã eu tive a oportunidade continuo tendo pelos meus comandantes comandante direto comandante do Cefã né de poder treinar usar toda a estrutura do Cefã usar todo o apoio da instituição pra me preparar e representar a instituição então de novo tem a responsabilidade que não é o Betão que está competindo o Sargento Roberto aliás é o Sargento Roberto competindo representando a instituição como que funcionou pra ir pra Itália né é uma coisa nova né assim não é normal militar de carreira competir participar de uma competição dessas que nunca tinha existido com esse grau de risco a integridade física série de coisas então a gente precisou ter bastante responsabilidade pra mostrar esse projeto pra apresentar certinho e depois que a gente fez isso a gente teve todo o apoio todo o apoio e aparato de tudo pra poder ir então assim é eu achei perfeito achei que é isso foi foi bacana assim eu fui fui amparado de todas as partes que poderiam ser amparadas então assim não me senti em momento nenhum despreparado ali não né desqualificado ou desmerecido com relação ao atleta que é contratado pra ser atleta sabe muito pelo contrário foi na minha opinião foi no mesmo nível ou até mais porque teve mais cuidado com relação a mim então agradeço sou grato a isso e espero ter outras oportunidades pra continuar representando na instituição pô bacana demais bacana é isso e também essa parte psicológica como é que foi essa preparação como eu disse cara assim essa prova não é uma prova qualquer né você pô tem que ter a ciência de que você pode caveirar por exemplo você pode ter um problema sério as provas de Ironman já são provas muito extenuantes imagina 30 Ironmans como é que foi isso aí essa tua virada de chá falou assim pô eu vou eu consigo eu posso vai dar tudo certo cara eu não entrei eu não entrei nada na minha vida ainda que eu não conseguisse me ver no final isso é uma característica minha quando eu iniciei que a gente recebeu esse convite quando eu iniciei a minha preparação eu já conseguiria eu já conseguia me ver terminando então assim é uma coisa que não sei explicar mas é muito natural e eu vejo isso entendeu então assim eu me vejo lá continuo me vendo nas próximas e continuo me vendo em outros objetivos maiores que eu tenho sei do risco sei e aí onde é que você ganha isso de novo não acordei um dia e resolvi fazer 30 Ironmans no outro então assim eu venho vivendo isso eu venho construindo isso há anos a atividade militar de mergulho me construiu também ou me ajudou a construir essa percepção de gerenciamento de risco esse conhecimento corporal sabe isso tudo você vai ganhando e aí de novo militar tem muito disso você gerencia risco na tua carreira o tempo todo nas tuas manobras o tempo todo querendo ou não você está gerenciando o risco então assim você acaba fazendo isso de uma forma muito natural e aí onde é que entra a parte mental disso é gerenciar o risco tomar decisões corretas é sempre pensando no teu bem estar né por que a gente não pode ser dar uma de maluco de caramba eu vou me quebrar mas eu vou o mundo não acaba depois daquela linha depois daquela linha é aí que começa o mundo entendeu entendeu então assim ah meu objetivo esse é outro instinto mas vamos lá meu objetivo é cruzar aquela linha mas o teu objetivo não é o final do caminho não sabe ali não é a linha de chegada não acabou a tua vida o objetivo é só a direção o objetivo é a direção não é o fim não é o teto então meu objetivo é cruzar a linha dos 30 Iron Man beleza dali pra frente que começa a minha vida então assim eu preciso chegar lá bem melhor do que eu estou agora porque minha vida começa lá então assim essas viradas essas chaves que você precisa trabalhar muito bem entendeu é posso fazer um jabazinho quem quiser tem uma mentoria do Betão aí também já vou me inscrever então vem comigo depois fala com o Pedrão aí tá certo vou colocar o link aqui na descrição pra todo mundo conseguir ter acesso e e aí continua isso aí cara você precisa ter essas viradas de chave sabe de saber se controlar né cara a gente tava falando sobre controle emocional né e aí uma pergunta por exemplo diferença de objetivo e meta de repente tu sabe ou não não sei pois é cara o que a gente entende né você vai pro pessoal vendedor de carro né ó a meta agora é até junho é você vender tantos carros beleza ok é comum ver isso sim ou não sim muito comum beleza então tá bom janeiro o cara trabalha não fevereiro o cara trabalha muito pouco a meta é em junho olha só beleza chegou em abril aí ele começa a se coçar aí maio aí ele se coça aí chegou ou não na meta ok você estabeleceu a meta como teto cara meta não é teto pra mim meta é piso eu entendo meta como piso qual é a minha meta fazer 30 aí no mês não quer dizer que aquilo ali é o teto não cara eu já me vejo lá então assim quando você começa a mudar essas percepções meta e objetivo objetivo é direção eu vou passar pelos 30 eu tenho coisas maiores no futuro qual é a meta passar naquela linha lembra que eu falei que depois da linha começa a minha vida então porra ali pra mim eu piso entendeu então assim quando você começa a mudar essas coisas você começa a querer sempre mais é um ciclo infinito que você vai crescendo 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 e só que você não percebe e aí você vai acessando outros níveis daqui a pouco você vai acessar outros níveis muito maiores aí Deus abençoe que o programa vai crescer ainda mais do que já tá então assim de repente você não consegue enxergar hoje mas se você botar como meta eu quero ter sei lá um milhão de visualizações no YouTube tu para você quer isso eu não quero isso cara entendi tá entendendo difícil falar isso né cara mas assim a minha meta na carreira é atingir tal graduação ou conseguir tal coisa a partir dali você não faz mais nada e a gente vê isso entendeu então assim eu vejo de uma forma diferente não sei se eu tô certo ou errado mas eu acredito que eu esteja certo e espero que as pessoas vejam isso de uma forma diferente também mentalidade né o que você faz você me perguntou como que eu faço para manter a minha mente blindada durante os treinos durante a competição eu falei que não tem como controlar os pensamentos ruins não é isso beleza mentalidade você consegue controlar teu sentimento tá feliz agora tá fazendo o que gosta tô tô feliz então fica puta aí agora difícil então cara é difícil você não controla sentimento você só gerencia teus sentimentos isso acontece não endure-se o tempo todo tô feliz tô triste tô feliz tô triste não adianta brigar não cara tô triste pra caramba tá errado cara deixa passar é aquele momento só controla e a tua emoção ali ah vou desistir vou fazer canaliza isso meu irmão pega isso cara peraí calma deixa passar aí começa a rir chega no ponto começa a rir tipo assim caraca tô puta agora daqui a meia hora eu tô sorrindo quem não passou por isso vai passar tá puta agora tá feliz daqui a pouco tá puta agora tá feliz daqui a pouco então assim relaxa deixa as coisas passarem aproveita o momento canaliza essa energia e vai vivendo aí você passa um dia passa dois passa trinta passa cem entendeu e vai embora entendi cara eu super concordo contigo eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista né em relação a metas e objetivos e aí depois que tu falou agora tudo fez sentido porque assim é muitas pessoas quando estabelecem metas principalmente vamos botar na área comercial né vamos botar ali o o cara que é vendedor né como foi o exemplo que você deu né o vendedor ele não tá muito querendo saber se a empresa vai prosperar ou não ele quer pegar o dinheiro dele e botar no bolso e acabou ele não tem essa sensação de pertencimento pelo menos na maioria das empresas e aí ele pode acabar usando essa meta com um mecanismo pra ficar parado caraca é isso o cara o que você falou foi o cara ele pega os primeiros meses e fala assim pô isso dá tempo dá tempo é uma desculpa legítima pra não fazer nada ele criou desculpa legítima você criou pra ele você botou o próprio o próprio empresário o próprio líder de equipe acaba limitando os funcionários caraca imagina que essa empresa é a tua vida teu corpo tua vida tua família e aí ah não vou criar uma meta tu limitou tua vida limitou tua família talvez esteja vendo e não esteja tendo esse feeling sei lá não sei muito importante muito importante e assim eu trago isso pro mundo do esporte eu competi muito na área de fisiculturismo musculação e tal e eu sempre tive assim cara eu quero ganhar tal competição eu quero vencer e aí